Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme Mortal Kombat, que teve algumas imagens oficiais reveladas e o diretor Simon McCoy deu uma declaração falando um pouco sobre a trama do filme, que promete mostrar muito da rivalidade dos clãs clássicos dos ninjas Sub-Zero e Scorpion. Então essa trama promete explorar o passado desses personagens, mantendo as origens da franquia, mas também apresentando algo novo, apresentando um personagem novo. E além dessa declaração, o Simon McCoy deu algumas outras declarações que me deixaram bastante empolgado e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês o presente que eu recebi lá da loja Black Box Store, a loja mais nerd do sul do Brasil, essa loja clássica lá da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E eles já mandaram aqui uma camisa, e vou mostrar aquele cuja proteção causou tanta destruição, que é essa camisa do Baby Yoda. Olha só que legal, galera. Ganhei de presente lá da Black Box Store. Eles também me enviaram aqui uma camiseta muito legal da Liga da Justiça. Olha os personagens da DC, todos reunidos aqui, estilo Crise nas Infinitas Terras. Muito legal. Também recebi uma camisa de Star Wars. Olha aqui, o maior vilão de todos os tempos do cinema está aqui, o Darth Vader. E também recebi uma camiseta de um personagem que eu adoro, que é o Fúria da Noite, de como treinar seu dragão. Olha só, que legal. Então, galera, conheçam a Black Box Store. Procurem por Black Box Store aí no Instagram, no Facebook, e vocês vão conseguir adquirir vários itens nerd por preços inacreditáveis. A Black Box Store é uma grande parceira aqui do canal. Uhul! As primeiras imagens oficiais do filme, Mortal Kombat apresentam alguns personagens e seus visuais. E esses visuais mostram que eles respeitaram bastante as origens dos personagens. Visuais clássicos muito bem representados. Nessa versão que será dirigida pelo Simon McCoy, e ele recentemente deu uma entrevista para o Entertainment Weekly e falou um pouco da trama desse remake de Mortal Kombat. O diretor falou sobre o kunai, aquela arma do Scorpion usada nos jogos. E isso vai ter uma explicação nesse filme. Veja o que o diretor falou. Nós fizemos algumas pesquisas e descobrimos que o kunai, na verdade, era uma ferramenta de jardinagem japonesa. Então, uma das primeiras cenas do filme vai mostrar a lâmina kunai sendo usada para jardinagem pela esposa do Hanzo, pela esposa do Scorpion. E o diretor também declarou que no começo do filme será muito explorado a rivalidade dos clãs, dos maiores ninjas assassinos dessa franquia. Eu estou falando do Sub-Zero e do Scorpion. E o Sub-Zero mostrado nessa cena, que vai mostrar os primórdios ainda lá no Japão feudal, enquanto os ninjas não tinham nenhum poder sobrenatural, o Sub-Zero vai ser o clássico e o primeiro, que é o Bi-Han. E o diretor promete uma luta brutal entre esses dois personagens quando contar a história dos clãs. A história de Bi-Han e Hanzo precisava ser contada de dentro da luta. Tem alguns ótimos movimentos de câmera que dão um pouco de dinamismo, que fazem com que ela seja muito agradável. Nós queríamos que ela fosse muito elementar e, ao mesmo tempo, muito brutal. Não é um filme polido. Eu queria que fosse tudo sujo e a sujeira realmente aparecesse. Então, galera, podemos esperar que esse filme não vai poupar nas cenas de luta e nas cenas de violência. Esse filme também já está sendo divulgado pelos produtores e pelos diretores, como um filme que terá a maior e melhor cena de luta de todos os tempos do cinema, galera. Imagina o quão épico isso poderá ser. O ator Hiroki Sanada, que vai interpretar o Scorpion, também deu uma declaração falando um pouco do personagem. Se liga só. O Hanzo é o líder de um clã ninja, ele é muito forte. Mas também, no começo, ele é um homem de família, um homem completamente pacífico. O arco do personagem será um drama bastante familiar e com lutas extremamente brutais. Essa imagem do filme, pra mim, declarou o ator. Então, meus amigos, esperem muita pancadaria entre os Shirai Ryu e os Lin Kuei nessa adaptação de Mortal Kombat. Mas tem mais coisas que vêm por aí, se liga só. E um novo personagem será também apresentado nesse filme, ele se chama Kou. Um lutador de MMA, na primeira imagem oficial, mostra ele dentro de um octagon lutando. Eu, inicialmente, achei que ele era o Johnny Cage, mas ele é um personagem completamente novo. O detalhe desse personagem é que ele vai ser um lutador completamente em decadência e ele não sabe nada sobre o passado da sua família, exceto que ele carrega uma marca de nascença e essa marca é o dragão, símbolo de Mortal Kombat. Quais mistérios o filme promete pra esse personagem? E o filme também promete mostrar a essência clássica de Mortal Kombat, que é o destino da Terra sendo defendido através de um torneio interdimensional. E rostos conhecidos estarão presentes, como Jax, Sonya, Kung Lao, Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, Kano e muitos outros personagens. O filme também promete trazer muitas referências, muitos easter eggs, muitos golpes, muitos movimentos e muitos fatalities tirados diretamente dos jogos clássicos de Mortal Kombat. Mortal Kombat chega simultaneamente nos cinemas e no HBO Max no dia 16 de abril desse ano. E agora eu quero saber da opinião de vocês, qual a expectativa de vocês pra esse filme? Deixe aqui nos comentários e também não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, pessoal!